Esse, 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 esse é o DJ, é o pirário, DJ, DJ Nerds É o próprio porra, é o próprio porra, é o próprio porra, é o próprio porra Mas ela vem ebolando, toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, com o juponte quer transar A nova viaja tá brigatando, você senta escondido Vai cair no carceleuco, na piroca dos abeus Na piroca dos abeus, a paz é leuco Vai cair no carceleuco, na piroca dos abeus Vai cair no carceleuco, na piroca dos abeus Piroca do Zabeu, Piroca do Zabeu Tá gravando? Tá gravando? Emissi lá novamente Cadê o beat fiote? Branquinha desse jeito, levou os tabães com a rosadinha É louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma madeirada Oi, toma, 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 chama, dê? Cadê? Tira esse pontinho aí Bagulho é mandelão, tira esse pontinho aí Oi, nem tá na briga Toma madeirada 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 Parcelia, parcelia Vai cair no carcelia Parcelia, parcelia Vai cair no carcelia Passeleu, 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 passeleu Toma ma tirada, toma ma tirada Sim, 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 sou DJ, meu filho, DJ, DJ, Alex É o papo porra, é o papo porra É o papo porra, é o papo porra É o papo porra, é o papo porra Mas ela vem rebolando, toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta, cujo ponte quer transar A nova viaja tá brigatando, você senta escondido Vai cair no cachê leu Na piroca dos abeus A duza, 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 meu Na piroca dos abeus A duza, 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 duza A piroca dos abeus A piroca dos abeus A piroca dos abeus A piroca dos abeus Tá gravando? Tá gravando? MC lá novamente Cadê o beat fiote? Branquinha desse jeito, leva o Gustavo e fica rosadinho Louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma madeirada O que ela falou? Cadê? Tira esse pontinho aí Pagô é Mandelão, tira esse pontinho aí Tá louca de praia, rap filha da ponte Toma madeirada 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 Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga